aí pessoal boa noite esse vai ser meu próximo projeto estou começando hoje só dois sabem quando vou terminar estou com mania de começar vários projetos ao mesmo tempo e sempre que vai surgir novas ideias não consigo me segurar e vou passando pro próximo e vou fazendo um pouquinho de cada vez uma semana eu pego em um projeto outra semana pego em outro à medida que vai aparecendo peças sucadas que me chamam a atenção eu vou guardando e vou pensando como utilizar como reutilizar então não estou aceitando propostas e ideias de quem é inscrito no meu canal aí quem tiver vindo esse vídeo no futuro quem puder ajudar aí ó quem quiser dar um palpite alguma ideia aí estou aberto a opiniões ok